Olá mulheres maravilhosas, como vão vocês? Tudo bem? Eu estou aqui hoje mais uma vez para falar com vocês sobre beleza e saúde e hoje eu vou falar sobre os cremes da Nivea eu acho que muitas pessoas aqui já conhecem esse creme e se você gostar desse conteúdo eu vou pedir que você se inscreva nesse canal e que você deixe o seu like aí para me ajudar, porque vocês já observaram, eu sou nova aqui no canal e eu gostaria de continuar crescendo e passando dicas de saúde e de beleza para vocês Olá mulheres, nós vamos iniciar falando sobre o creme Nivea esse é o mais tradicional de todos, esse é desde a época das nossas avós, literalmente eu acho que em toda casa deve ter um creme Nivea desse e ele é muito poderoso para a pele, meninas ele é específico para as peles secas e extra secas ele tem um poder muito hidratante e nós que temos pele oleosa, não é que a gente não possa usar nós podemos utilizá-lo sim durante a noite para fazer aquela máscara noturna para a gente dormir, hidratar bem a pele ou deixar essa máscara durante o dia nós podemos utilizá-lo nas mãos para dar aquela salvada nas mãos especialmente agora, né meninas que nós temos utilizado muito álcool nas mãos por causa do covid, a gente tem que ir em todos os lugares que a gente chega utilizar o álcool então o creme Nivea, ele está sendo um poderoso aliado meu para resgatar a pele das minhas mãos e ele tem uma fragrância bem conhecida que na realidade me incomodava a princípio mas meninas, depois que eu vi os benefícios desse creme a fragrância dele começou até a ser gostosa para mim esse cheirinho dele, eu já me adaptei e comecei a gostar bastante então eu utilizo nos meus cotovelos eu utilizo nos meus joelhos, nos meus pés, nas minhas mãos eu utilizo aqui assim, nessa área dos olhos com duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta para fazer uma hidratação profunda então assim, ele é aquele creme mil e uma utilidades você utiliza para tudo então assim, ele é muito bom e você não deve deixar faltar na sua casa tá ok? agora em relação meninas a todos esses cremes aqui olha, eles são excelentes eles são ótimos mas se você precisa de um tratamento específico para a sua pele que é clarear que é uniformizar a tonalidade da pele ou que é para retirar rugas muito profundas você vai ter que ir a dermatologista e buscar um creme específico mas até o presente momento ou até você fazer isso eles são ótimos e eles dão excelentes resultados e há pessoas que utilizam esse creme a vida inteira e a pele delas são assim, perfeitas eu gostaria de falar agora sobre o Nivea Anticinais o creme Anticinais o que ele oferece para nós, mulheres? ele firma e reduz linhas de expressão ele protege a pele contra os raios UVA e UVB ele é de rápida absorção e ele possui vitamina E então olha aqui a textura dele muito parecida com a textura do Nivea mesmo tá meninas? eu vou passar para vocês ele é ótimo para quando você faz aquela esfoliação na sua pele você vem e passa esse creme nossa que delícia ele não desaparece assim tão rapidamente depois que a gente passa não, tá? mas depois de alguns minutos ele some e a pele fica assim perfeita ele possui hidrooxis que é uma mistura de cera, água e vitamina E manteiga de carité e glicerina eu gosto muito dele tá? eu vou até dizer que ele é o meu preferido entre esses cremes novos da Nivea aqui tem agora o creme facial noturno tá? mas que você também pode utilizá-lo durante o dia porque não existe nenhuma contra-indicação talvez ele seja eles disseram que ele é o noturno aqui porque ele auxilia a renovação celular ele hidrata profundamente e ele também é de rápida absorção e ele tem uma sensação não oleosa é o que diz aqui tá bom? ele tem a vitamina B5 e ele é um pouco mais grossinho ele de todos esses que eu mostrei até agora, né? o anti-sinais e ele eu não vou falar do nutritivo hoje, meninas porque eu me maquio muito pouco e ele é indicado pra ser utilizado antes da maquiagem mas depois eu vou comprar vou passar na minha pele e vou mostrar pra vocês ele possui óleo, óleo, óleo vegetal mais pantenol que é, né? a famosa vitamina B5 e eu vou passar aqui no rosto vou mostrar pra vocês é bom a gente deixar isso aqui que tem mais durabilidade o nosso creme, tá? então vamos lá eu gosto de mostrar aqui na pele a gente pode fazer com movimentos circulares ou sempre com movimentos ascendentes também tem aquele cheirinho da Nivea gostoso que quando a gente passa a gente sente, tá bom? e ele é um regenerador então se sua pele aí tá bem, bem precisando daquela nutrição aquela regenerada você pode utilizar e agora, meninas eu vou falar sobre o Nivea Facial esse aqui é específico para pele oleosas, né? esse é o creme da Nivea específico ele é um hidratante em gel tem a sensação não oleosa hidrata por 24 horas não deixa brilho para a pele oleosa e ele deixa a pele radiante e saudável e prolonga o efeito da maquiagem na pele vou mostrar pra vocês, tá? todos já estão abertos vou passar um pouquinho aqui que não tem lugar mais no meu rosto mas vou passar aqui nas minhas mãos gente, tem um cheirinho tá? um cheirinho de pepino mesmo quem não tolera a fragrância não vai gostar do creme mas ele tem esse cheirinho mas não deixa nada na nossa pele daí a pouquinho ele some e o cheirinho também ele é tolerável só se você realmente não tolerar cheiro de espécie alguma tá meninas? então lembrando que ele é o único para a nossa pelezinha oleosa e que é importante também a gente ter um creme específico para a nossa pele agora eu vou dizer para vocês se você está precisando daquele tratamento que você quer clarear a sua pele tirar manchas aí você vai ter que usar um creme mais específico mulheres mas o creme da Nivea vocês sabem eles são famosos e nós já os utilizamos décadas né? eles já fazem parte do nosso dia a dia então o que que eu vou pedir para vocês é se você já utiliza um Nivea que vocês deixassem um comentário aí como que vocês os utilizam como que ele age na pele de vocês conte a sua experiência para enriquecer este canal para ajudar outras mulheres né? é um review você vai fazer o seu comentário às vezes as pessoas entram no meu vídeo e olham os comentários de outras pessoas que já utilizam e isso enriquece muito então vou agradecer a você que esteve até aqui comigo muito obrigada continuem assistindo os meus vídeos e bye bye vejo vocês no próximo vídeo tchau